Oi, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje vim falar com você sobre mais um lançamento que tá pra sair aí, né, da Boticário, que é o Hair Coat. Consegui na loja de Campo Belo, a Amanda, uma iniciante lá na loja, gentilmente me cedeu, ela me deu duas amostras desse perfume, eu fiquei super feliz porque eu nunca consigo pegar amostras lá na loja, mesmo quando eu vou fazer compras, eu sempre pergunto, meninas, não tem amostrinha e tal? Nunca tem. Dessa vez eu fui retirar um produto, né, e eu perguntei, meninas, tem já o lançamento o Hair Coat? Não, só semana que vem, mas eu tenho amostras e ela me deu, ela me deu duas, duas já são assim, já é mais que suficiente pra gente conseguir ter uma percepção olfativa de como vai ser essa fragrância, né? Acho que ela não vai ver, mas caso veja, Amanda, gratidão, prazer em ter te conhecido, não te agradeci direito, tá? E gostei muito do atendimento, pessoal de Campo Belo que assiste a alguns dos meus vídeos, procura, Amanda lá na loja do Boticário, tá? Pessoal, então assim, já adianto que é uma fragrância, assim, eu acho que muita gente vai gostar desse cheiro. Fala muita gente porque, assim, eu vi uma apelação um pouco voltada aí pro público mais feminino, né, de que seria um perfume mais provocante, eu ousa dizer que até uma coisa sexual, além da sensualidade, obviamente, que a marca quis trazer, então parece que é uma coisa meio feminina, voltada mais para o público feminino, mas eu sempre digo, pra mim não tem fragrâncias femininas e masculinas, gostou, usou, tem os meus perfumes masculinos que eu não abro mão. Mas, então assim, gente, a propaganda dele é bastante pesada nesse lado sexual da coisa, sensual, tava até lendo um pouquinho no blog ali dentro do Boticário mesmo, do aplicativo Boticário, tem alguns blogs, tem o blog lá que comenta sobre algumas fragrâncias, sobre algumas coisas de um modo geral, se você quiser lá olhar, fala muito sobre aflorar essa parte sensual da mulher. Então, assim, gente, o que que eu achei? Eu achei realmente uma fragrância instigante, intrigante e provocante. Sim, achei que tem essa pegada, sim. Sabe aquele perfume, assim, que você usa, principalmente à noite, assim, você quer deixar seu rastro, quer marcar presença, principalmente quando você tá afim de conquistar alguém, você sabe que esse alguém vai tá por ali, então você já, tipo, ai, vou passar do lado ali com esse perfume, vai sentir meu cheiro de longe. Vou aplicar de novo aqui com vocês, já tô com ele aqui, tô fazendo testes com ele, mas vou aplicar novamente, porque ele é um perfume que ele vai evoluindo, ele vai sofrendo algumas transformações, ele não é um perfume linear. Na minha pele, ele foi a cada momento se transformando, eu achei sensacional essa pegada, sabe? Então, assim, gente, apliquei bastante aqui, ele já sai maravilhoso. É um frutado, eu vou até ler pra vocês o que que tem, o que a marca diz de notas, pouquíssimas notas, a gente já sabe aí, não tem pirâmide dele em lugar nenhum, eu não consegui encontrar, mas qualquer nariz vai reconhecer logo de saída, é um perfume de saída. Frutado, tá? Te remete na hora a frutas vermelhas, eu reconheço aqui o morango silvestre, que é aquele morango que a gente encontra lá no verano em Firenze, que é aquele morango mais azedinho, sabe? Isso aqui você já vai perceber logo de cara, eu vou ler enquanto o perfume vai evoluindo aqui, e aqui nesse tester ele diz o seguinte, o código para você abrir o seu prazer sem julgamentos. Haircode incentiva as mulheres a libertarem para novas possibilidades em busca de seu prazer. Este eau de parfum combina ingredientes que evocam prazer, sensualidade e mistério, um efeito licoroso e inebriante, combinado a indulgência de frutas vermelhas e a força e sofisticação do jasmin envolvidos por notas amadeiradas de sândalo. O exclusivo código secreto é um acorde olfativo único e instigante que te provoca a libertar em busca do seu próprio prazer. Haircode, o prazer é feminino, o prazer é todo seu. Então sim, foi lançado para o público feminino principalmente. Viu como traz toda essa parte sensual, sexual, né? E assim, gente, logo que eu aplico então, me vem aquele morango silvestre, tá? O jasmin claramente também. Pra quem sente essas notas florais, aí tem o nariz um pouquinho mais, que conhece um pouco mais de fragrância e procura saber das notas, o jasmin ele é muito presente. Eu acho que deve ter aqui também uma tuberosa. A tuberosa e o jasmin juntas, elas levantam uma a outra, tá? E eu sinto algo um pouquinho chicletado, tá? Nessa floralidade aqui. Sinto um amadeirado muito leve desde a saída. E parece ser até um amadeirado que traz nuances especiadas, tá? Gente, esse perfume, ele vai evoluindo. Dentro de aqui, alguns minutos, ele vai se tornar... É instigante realmente, sabe? Te faz pensar, nossa, o que é isso? Ele vai se transformando e esse azedinho do morango, cai e o que aparece aqui pra mim é algo canforado, que é esse acorde secreto que eles falam aqui, né? Esse acorde mentolado. Acorde é quando se junta várias notas, né? A partir de duas notas e faz ali um único cheiro. Então, a gente junta algumas notas e essas notas que a gente juntou se transformam num acorde. Esse acorde pra mim é esse acorde mentolado. Ele deve ter usado várias notas com esses cheiros. Cipreste, o alecrim traz uma coisa meio canforada, a própria menta, o patchouli. E são muitas notas. O iuso, todas têm essa coisa, essa nuance canforada. A gente não tem como saber quais as notas ele usou pra chegar neste acorde. Gente, e não é mentolado. Ele realmente é canforado. Porque na minha pele, quando começa a aparecer, ela não fica canforado desde a saída. Depois de um tempinho que você tá com ele na pele, você vai perceber que você sente uma leve picância. Imagino que tem algum tipo de pimenta aqui também. E eu ouso dizer que seria uma pimenta preta. Que traz essa coisa sensual, traz essa picância. E essa picância, junto com esse acorde mentolado... Gente, eu sinto isso na pele. Não só no olfato. Vai aparecendo aquela coisa meio pasta de dente, meio cânfora mesmo, sabe? Você fica assim, realmente inebriado. Nossa, o que que é isso? É realmente um perfume provocante. Eu amei conhecer. Eu acho... Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Ele me lembra um pouquinho do Verano Infirense. Mas não é que ele se parece com o Verano Infirense. É esse Morante Silvestre, né, gente? Que até faz a gente lembrar um pouquinho de uva. Essas frutas vermelhas, frutas roxas, tá? Ele é bastante frutado. Sinto esse toque amadeirado. E aqui eu não sinto, tá? Ele é bem frutadão, esse Verano Infirense. Mas o morango dele me remeteu muito ao Hair Cold. É como se o Hair Cold fosse o Verano Infirense. Só que no lugar desse achicletado que eu sinto aqui, aqui é esse acorde mentolado, tá? E as madeiras. Na verdade, aqui ele sita o sândalo, né, gente? O patchouli também tem essa nuance um pouquinho terrosa. Por alguns momentos eu até sinto esse patchouli. Aqui é claro o patchouli, tá? Um pouquinho carregado nessa parte terrosa e canforada. Gente, é sensacional. É sensacional. É um perfume noturno. Pra mim é um perfume totalmente, assim, para conquistar. Realmente. É um perfume que realmente, assim, eu usaria pra essa finalidade aí, tá, gente? É um perfume, assim, realmente... Só com a amostrinha, eu tô na metade da primeira amostrinha ainda, tá? Ele deixa um rastro sensacional. Um frutado, delicioso. Gente, chega da água na boca. Esse perfume vai fazer muito sucesso, com certeza. Se você quer um perfume pra deixar rastro, pra chegar chegando, é ele. E olha, estou apenas com a amostrinha. E, como eu disse, imagino você dar umas quatro borrifadas desse perfume. Com certeza vai invadir o ambiente. Gente, é noturno. É noturno. Não vai tentar querer usar esse negócio no pagode à tarde aí, não. Com o sol rachando, hein? Assim, é sensacional. Eu estou realmente inebriada. Eu amei, amei, amei este lançamento. Vai fazer muito sucesso. Só conheçam, gente. Só conheçam. Ele não está disponível em todas as lojas, né? O tester. Mas veja com as meninas se elas já têm a amostrinha, né? Ou semana que vem parece que ele já vai estar sendo liberado. Pelo menos aqui na minha cidade, semana que vem já está disponível. Eu acho que ele vai vir um pouco mais caro. Vou ver se eu consigo achar o preço. Mas parece que eu vi em algum vídeo falando que era mais de 200 reais. E 50 ml. Então, eu acho muito caro. Porém, estamos falando de um parfum. Não tem necessidade de muitas borrifadas. Mulherada. Olha. Sensacional. Então, é isso, pessoal. Essas foram as minhas primeiras percepções desse cheiro Hair Cold. Lançamento aí da Boticária. Amei demais. E me conta aqui se você já conheceu, se você está em busca de conhecer. Eu confesso que, a princípio, não me chamou atenção por essa parte apelativa mesmo do sexual, tá? Mas gostei demais. Então, é isso, pessoal. Se puder, se inscreva no canal para me ajudar a continuar com os vídeos. Fiquem com Deus. Saúde. E, se Deus quiser, estaremos juntos aqui novamente para mais um vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.